Ele chega de sorriso e gingão Ele chega de sorriso e gingão Eu vim para roubar o teu coração Mas quem roubou o meu foi a paixão Dizem que ladrão que rouba ladrão Tem direito a cem anos de perdão Se o teu bom Deus me vai perdoar Diz-lhe que cem anos hei de te amar E quem sabe um dia acreditar Que foi ele quem nos fez encontrar O que será que ele tanto me quer Se quiser mas não quer de onde veio quem é Se é cigano só se for adorado Esse que tem cantado Será que eu não é O que será que ele tanto me quer E se quiser mas não quer de onde veio quem é Se é cigano só se for adorado Esse que tem cantado Será que eu não é Se é cigano só se for adorado Esse que tem cantado Será que eu não é O que será que ele tanto me quer